Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha Clara Fala com vocês. E hoje pessoal, estamos aqui com Troll Pencil. Pessoal, é um jogo de resolver quebra-cabeças com um lápis. Tá vindo historinha. Olha isso, o cara está fazendo uns desenhos no papel. Só que ele não está gostando dos desenhos que ele está fazendo. Então ele joga tudo fora. Eita pessoal, num acesso de raiva ele joga o lápis e o lápis meio que quebra lá. O lápis não só não gostou, como o lápis cuspiu e ainda tropeçou. O que é isso? Eita pessoal, ele entrou dentro do desenho. Caramba gente, aqui ó, é um joguinho de esticar o braço, olha. Mas aqui, eu acho... Ah, a gente tem que desenhar alguma coisa aqui, eu ainda não sei... Ah, é porque a gente desenhou a terceira parte do bolo, mas não adiantou nada porque a gente derrubou o bolo na menina. Então tá... O pior que é o aniversário dela. Pois é, imaginam como ela vai ficar triste. Aí agora, a gente tem que... Tá vindo um tutorialzinho, ó. A gente tem que escrever um negócio aqui, ó. A gente desenhou uma pedra que caiu e o cara saiu voando. Aqui, nós somos a borracha. Aqui ó, a bundinha pra cima. E aí a gente tem que apagar esse barco aqui, ó. Eita, embaixo tinha um prego. Vai estourar o balão do It. A coisa, o Pennywise. Aqui nós somos a borracha de novo. E nós temos que apagar... Olha, o fogo. Salvamos a menina. Tubarão, temos que apagar os tubarões pra salvar a menina de novo. Olha isso, conseguimos. E a menina completamente apaixonada. Olha que linda. Me divertindo bastante. E o bom, pessoal, é que esse jogo aqui, ele é em português. Eu achei muito legal. É português de Portugal, tá? Aqui a gente também tem que apagar a tatuagem. Gente, atrás da tatuagem do prisioneiro tinha uma Hello Kitty. Como assim? Aqui a gente também tem que apagar e tem que apagar o microfone. Aí. Deu certo? Deu. Eita, tacou tudo nele. O que a gente faz aqui, gente? A gente desenha? O que a gente fez aqui? A gente... Ah, a gente fez o risquinho no lugar da salsicha. Mas a salsicha caiu em cima do garoto. Nível 9. O que a gente precisa fazer aqui? Dessa vez, a gente tem que apagar a salsicha. Então vamos apagar. Gente, a bundinha do lápis rebolando pra apagar o negócio? Achei muito simpático. O que a gente tem que fazer? Desenhar uma asa nas costas do cara. Ele tá dando dica, olha. Tá bom, vamos desenhar. Gente, eu desenhei um cocô. Era uma asa ou era um cocô? Aí o cara ficou com raiva e tá... Olha isso, tatuando a bunda do cara. Olha que absurdo. Nível 11. A fumaça fez esse latido parecer bom. Morda, querida. Peraí. A gente tem que... Apagar a grade? É só literalmente chegar aqui apagando tudo? É só isso. Ai, gente. Que horror. Mordeu o garoto. Ainda fala que assim, ó. Excelente. Que absurdo. Temos que desenhar ali um chocolatinho? Não, não é aqui não. É aqui. É um tijolo, não é um chocolatinho. Caiu na cabeça do garoto. Esse lápis é trollador mesmo, hein. Aqui, ó. A gente tem que desenhar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Uma planta carnívora. Mordeu a bunda do garoto. Mordeu-lhe a bunda e arrancou o sorte. Vamos lá, hein. Silêncio, por favor. A gente tem que... Acho que a gente tem que dar a volta aqui, não é isso? É. E pintar aqui, ó. Ih, esbarramos no garoto. Mas a gente tá tentando te ajudar, garoto. Não era. Ah, é porque eu entendi errado. Eu vi aquele negocinho vermelho e achei que era uma bolsa de sangue. Mas não. É uma lata de Coca-Cola. E ela colocou uma lata de Coca-Cola na bolsa. Que tá entravenoso no garoto. Ele vai levar a Coca-Cola na veia. Que horror, gente. E agora? Eu tenho que desenhar um negócio ali, ó. Vamos lá. A gente tem que começar aqui. Vem pra cá. Vem pra cá e vem pra cá. O que é isso? É... Ah, tá contaminado com o Covid. Caramba, gente. O garoto saiu correndo. O que que é isso aqui, ó? Tá bom. Vamos aqui. Desenha aqui. Desenha aqui. Desenha aqui. Desenha aqui. Gente. A garota foi atrás do garoto. Que horror. Vamos lá. A gente tem que fazer... Apagar alguma coisa ali no bondinho. Ó, a gente tem que apagar o bondinho. Meu Deus. A gente tem que apagar o bondinho. E vai sair voando, né? Não. Ele agarrou no negocinho ali, ó. Ele não chegou a cair, não. Agarrou ali. Ah, gente. Olha o dente desse leão. O que que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tá apagando. Ah, pessoal. Embaixo desse leão aí era um cachorrinho. Olha, tá escovando os dentes numa boa. Nível 19. A gente tem que começar aqui em cima. Opa. Saiu um gene ali, hein? Ou seja, não pode encostar na tocha que tá acesa. Só na tocha que tá vazia. Ih, gente. Desenhamos o gênio. Só que o gênio não é muito bom não, né? Esse gênio ali é meio estranho. Vamos lá. Desenhar. Uma... Ah, um negócio ali de... Ah, o tio policial caiu. De cara... Na situação ali, ó. Que nojento. Pessoal, nós vamos parar por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Tchau. 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 Fui. Tchau.